Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 14 de março. Em Belo Horizonte, o motorista de um caminhão carregado de combustível foi carbonizado após o veículo capotar e pegar fogo nesta madrugada. O acidente aconteceu na região nordeste, próximo ao anel rodoviário. Judésio de Oliveira, de 54 anos, foi projetado para fora do veículo e morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com 23 mil litros de combustível e havia saído de Betim, na Grande BH. Casas próximas ao local também foram incendiadas pelas chamas. Pelo menos nove moradores ficaram feridos no acidente, entre eles uma criança de seis anos de idade. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atuaram no local. E mudando de assunto, hoje é celebrado o Dia Mundial do RIM. A fila para transplante do órgão é a maior do país e a data alerta para os cuidados preventivos que podem ajudar a manter a saúde em dia. O Ministério da Saúde aponta que o RIM é o órgão mais aguardado da fila de transplantes do país, com mais de 39 mil pacientes. A quantidade é 1.648% maior do que a cirurgia de fígado, que aparece em segundo lugar na lista, com cerca de 2.200 pessoas. A data serve para a comunidade médica chamar a atenção para cuidados preventivos que podem ajudar a manter a saúde dos rins. O Ministério explica que os rins são fundamentais para o funcionamento do corpo, já que filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. A doença renal crônica é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e elevados custos para os sistemas de saúde no mundo. Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, a maioria dos pacientes na fila para o transplante de rins são homens entre 50 e 64 anos, mas 54 crianças de ambos os sexos, de 0 a 5 anos, também estão na espera por um órgão compatível. O estado com o maior número de pessoas na lista de espera é São Paulo, com 19.234 pacientes, seguido por Minas Gerais, com cerca de 3.500 e pela Bahia, com 2.000 pacientes. A pasta da saúde lembra que a prevenção das doenças renais crônicas está diretamente relacionada a estilos e condições de vida das pessoas. Tratar e controlar os fatores de risco são formas de prevenir a doença. O presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, Dr. Youssef Alimere Jr., chamou a atenção para a importância dessa data. Acompanhe. Olá, eu sou Youssef Alimere Jr., presidente da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, o Dia Mundial do Rinho. E precisamos aproveitar essa data para aumentar a conscientização de toda a população sobre a importância da saúde renal. No Brasil, nós temos centenas de milhares de pessoas que têm a doença renal e sequer sabem que têm a doença renal. E até os que sabem que têm a doença renal, muitos não têm acesso ao tratamento adequado. Nós estamos conscientizados que precisamos mudar essa realidade. E para isso nós precisamos da ajuda de todos. Para isso nós precisamos que todas as pessoas saibam da importância da saúde renal. Você precisa dosar a sua creatinina uma vez por ano. É um exame muito simples, muito barato e que vai ajudar muito a sua saúde. A sua saúde renal é muito importante para nós. E nos destaques internacionais, a SpaceX lançou com sucesso hoje a nave mais poderosa do mundo, a Starship, mas perdeu o contato durante o retorno da nave à Terra. A nave encontrava-se na atmosfera da Terra para encerrar a missão, quando os satélites Starlink perderam a comunicação. Segundo a empresa do bilionário Elon Musk, ela pode ter sido destruída durante o seu retorno. O lançamento ocorreu exatamente às 10 horas e 25 minutos da manhã do Texas, nos Estados Unidos. O voo de teste não teve tripulação. A nave foi projetada para levar pessoas e cargas para a Lua e Marte futuramente. Outras missões realizadas pela Starship em abril e novembro de 2023 acabaram com explosões. E as eleições na Rússia acontecem entre os dias 15 e 17 de março, sem adversários reais para competir com o atual presidente Vladimir Putin. Às vésperas do início do pleito, o líder russo pediu que a população não deixe de votar em meio a um período difícil do país. Candidato à reeleição, o atual presidente não tem oposição real no pleito, realizado enquanto o país mantém a ofensiva contra a Ucrânia. Putin, no poder há mais de duas décadas, tem a vitória garantida no final de semana, o que vai resultar em mais um mandato de seis anos. Estou convencido de que vocês percebem a situação difícil que o nosso país está passando, os desafios complexos que enfrentamos em quase todas as áreas. Para continuar a responder isso com dignidade e superar as dificuldades, precisamos continuar unidos e confiantes. Três adversários de pouca relevância concorrem contra Putin, mas não expressaram oposição à ofensiva à Ucrânia nem à repressão contra dissidentes no país. A economia resiste, afetada por sanções internacionais, mas precisou de uma reorientação para o esforço de guerra e para a indústria militar. As eleições começam oficialmente com a abertura dos locais de votação no extremo leste da Rússia, às oito horas da manhã, locais de sexta-feira, cinco da tarde de quinta no Brasil. Nos territórios ucranianos anexados pela Rússia, a votação antecipada começou nos últimos dias de fevereiro. Os esforços internacionais continuam nesta quinta-feira para levar mais ajuda humanitária à faixa de Gaza, devastada pela guerra e onde a ONU tem alertado para o risco de fome. Após o fracasso na obtenção de uma trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas para o Ramadã, iniciado na segunda-feira, os combates continuam com pelo menos 69 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que administra o território palestino. O movimento islamista relatou mais de 40 ataques aéreos em Gaza, desde Beit Hanun, no norte, até Rafah, no sul, a cidade onde a maioria da população se refugia e que Israel ameaça atacar por terra. O navio Open Arms, da ONG espanhola de mesmo nome, saiu na terça-feira do Chipre com cerca de 200 toneladas de ajuda alimentar e, segundo o site Marine Traffic, se aproxima da costa de Israel. Esta é a primeira embarcação a seguir pelo novo corredor marítimo que permite chegar a Gaza. O ministro das Relações Exteriores do Chipre afirmou que um segundo navio maior está sendo preparado no porto de Larnaca. O corredor marítimo que permite o transporte de ajuda será complementado por uma doca temporária em frente à Gaza, que será construída pelas tropas americanas. Em um comunicado, 25 ONGs, incluindo a Anistia Internacional e a Oxfam, afirmaram que os lançamentos aéreos de ajuda de vários países não são uma alternativa às entregas terrestres. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho